Este episódio do Foro de Teresina é um oferecimento do BTG+. Inove seu jeito de usar banco. Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Deputado Luiz Miranda, Deus está vendo. Mas o senhor não vai só se entender com Deus, não. Vai se entender com a gente também. O senhor errou. Que Deus tenha pena do senhor. Eu, Fernando de Barros de Silva, como sempre na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo, aqui pertinho. Opa, Toledo. Opa, Fernando. Opa, Thaís. Evidentemente, num processo de vacinação com a dimensão que tem a capital de São Paulo, não é um processo simples, não é um processo fácil. E, evidentemente, pontualmente, nós podemos ter alguma circunstância como houve onde. Oi, Thaís Bilenk, em Brasília. Salve, salve, Brasil. Nós experimentamos, ao longo desses dois anos e meio, muitas contestações sobre as medidas que foram planejadas. Uma tentativa de dar a essas medidas um caráter de desrespeito à legislação. Olha só, antes de começar o programa, eu faço aqui a última chamada para você participar do Foro de Teresina ao vivo. É amanhã, sábado, 26, a partir das 19 horas, 7 da noite. Eu estou falando tudo assim, bem redundante, como o Alckmin, para vocês não se confundirem. Nas redes sociais da Piauí, será uma live que você, além de matar algumas curiosidades sobre o programa, completou três anos, poderá participar com o seu Correio Elegante ao vivo e tentar acertar o momento Kinder Ovo. Serão, aliás, três Kinders. Uma explosão de emoções e de vexames, né, Thaís? Eu já entrei com o meu habeas corpus, vou ficar calada. Isso está definitivamente... É, habeas corpus, habeas corpus. Muito bem. Olha, a gente vai estar no Twitter, no YouTube e no Facebook. Você escolhe por onde acompanhar. Só não vale furar com a gente, porque deixar três jornalistas falando sozinhos neste inverno, no início da noite de sábado, configura uma terrível crueldade. E se você tiver na dúvida se você quer ouvir ou não, eu prometo que eu vou cantar. Isso estava fora do script. Muito bem, vamos então aos assuntos da semana. Foi e está sendo uma semana quente. No primeiro bloco, vamos falar da investigação do contrato de compra para lá de suspeito da vacina indiana Covaxin pelo governo federal. O servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, responsável pelos contratos de importação do Ministério, disse ter relatado ao presidente Jair Bolsonaro em março deste ano, ao lado de seu irmão, deputado federal Luiz Miranda, que estava sendo pressionado por coronéis ligados a Eduardo Pazuello, entre eles, Elcio Franco, braço direito do então ministro, a acelerar a compra da vacina em condições completamente atípicas. Entre outras coisas, a transação da Covaxin e o Brasil envolveria uma empresa intermediária, a Precisa, conhecida do submundo de Brasília, em especial do atual líder do governo, o Ricardo Barros, ex-ministro da Saúde de Michel Temer. No segundo bloco, a gente continua falando de pandemia. O país segue com poucas vacinas ou com percentuais de vacinação muito insuficientes. Mais de 31% da população tomaram a primeira dose, mas menos de 12% receberam a segunda dose. Para piorar, faltaram vacinas essa semana em algumas capitais importantes do país, entre elas, São Paulo. O problema também ocorreu em Florianópolis, Aracaju, Campo Grande, João Pessoa, Salvador e Porto Alegre. E, para piorar, a média de casos de pessoas infectadas subiu nas últimas duas semanas. Na última quarta-feira, o número de novos brasileiros infectados atingiu a marca assustadora de 114 mil pessoas. No terceiro bloco, a queda do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, responsável pelo desmonte inédito dos mecanismos de proteção ambiental do país. Salles deixa o governo na condição de investigado pela Polícia Federal por favorecer grupos de contrabandistas de madeira da Amazônia. O substituto dele será Joaquim Pereira Leite, secretário da Amazônia e Serviços Ambientais na gestão Salles e dirigente de longa data da Sociedade Rural Brasileira. Salles se vai, mas a política da boiada fica. É isso, vem com a gente. Muito bem. A compra de 20 milhões de doses da Covaxin, vacina da Índia, pelo valor de 1 bilhão e 600 milhões de reais, o valor que está empenhado pelo governo brasileiro, entrou na mira da CPI. O caso já vinha sendo investigado pelo Ministério Público Federal por suas esquisitices, que eu relatei brevemente na abertura do programa. Toledo, você pode elencar quais são essas esquisitices que eu mencionei rapidamente na abertura do programa? A dúvida é se esse caso terá fôlego suficiente para mudar o destino de Jair Bolsonaro na presidência da República. Estamos diante de um novo Fiat Elba, não? Não, eu acho que esse caso se assemelha muito mais ao mensalão. Vou explicar por quê. Primeiro, essa semana foi uma das piores semanas para o Bolsonaro desde que ele tomou posse como presidente da República. Começou no sábado com as manifestações contra o governo, que foram, segundo os organizadores, 25% maiores do que as anteriores. Ainda não foi uma coisa maciça, mas foi significativa. Emendou com uma onda de celebridades se colocando contra o governo, até objeto de um artigo pessoal da Arquimedes no site da Piauí. A Ivete Sangalo foi obrigada a descer do muro e se posicionar contra o governo. A Anitta comprou uma briga com os bolsonaristas e essa briga está, por enquanto, o placar é 75 a 25 contra o governo. Só com a diferença de que você incorporou na briga os seguidores dessas celebridades. Desde a Juliette do BBB até a Ivete Sangalo, passando pela Anitta, o que mostra que o custo de ser bolsonarista ou ser omisso está ficando mais alto. E está terminando com o escândalo da Covaxin, que é muito parecido com o escândalo do Mensalão no primeiro mandato do presidente Lula. Porque tem um denunciante que é do coração da base de apoio, que é esse deputado, que ninguém tinha ouvido falar fora de Brasília, Luiz Miranda, que é um cara do DEM, mas é um bolsonarista convicto, que é um dos avalistas da denúncia, digamos assim. Assim como o Roberto Jefferson foi o avalista da denúncia contra o PT no primeiro mandato do Lula e deu início ao Mensalão. E esse caso da Covaxin, ele tem cheiro de escândalo, gosto de escândalo, parece escândalo, só falta provar que é um escândalo. Por quê? Primeiro, a Covaxin é uma vacina contra o Sars-CoV-2, contra evitar a Covid, desenvolvida por um laboratório indiano, Barat Biotech. A Índia é o maior produtor de vacinas do mundo, um dos maiores produtores de vacinas do mundo, até aí tudo bem. Mas ela tem vários problemas. Primeiro, essa vacina ainda está em fase 3 de testes clínicos. Não terminou a fase de testes dela. Ao contrário da Pfizer, ao contrário da Coronavac, ao contrário de todas as outras vacinas da AstraZeneca, que o governo brasileiro comprou. Curiosamente, em 22 de fevereiro, ou seja, quase 5 meses atrás, foram empenhados pelo Ministério da Saúde 1 bilhão e 600 milhões de reais para comprar 20 milhões de doses da Covaxin. E, segundo o irmão do deputado, que é um funcionário do Ministério da Saúde, com muita pressão externa para que isso acontecesse rapidamente, telefonemos no final de semana, no celular dele, um movimento bastante suspeito. Sexta-feira às 11 da noite, essas coisas. Exatamente. Agora, até aí tudo bem se, 1. Essa vacina não estivesse em fase de testes ainda. 2. O preço dela não fosse mais caro do que todas as outras vacinas que o governo já comprou ou está comprando. E não tem eficácia comprovada. Então, esse é o maior estranhamento. Agora, se não bastasse tudo isso, tem um outro problema que é muito, muito suspeito, que é o seguinte, é a única delas que tem um intermediário no caminho. Não é o laboratório, o Barat, que está vendendo diretamente para o Ministério, como a Pfizer vende diretamente para o governo, como a Coronavac vende diretamente para o governo, como a AstraZeneca vende diretamente para o governo. Não. Existe um intermediário brasileiro, uma empresa chamada Precisa, a gente não sabe se Precisa vem de precisão ou de precisar. Quem precisa, né? Cujo dono foi processado pelo Ministério Público porque outra empresa, do mesmo dono da Precisa, do Maximiano, vendeu medicamentos para o Ministério da Saúde por 20 milhões de reais e simplesmente não entregou. Não entregou. Ou seja, é 1 bilhão e 600 milhões de reais para um empresário que não fabrica a vacina, ele é só um intermediário e a gente sabe para que servem os intermediários, né? É tipo o ISL vendendo os direitos da FIFA para transmitir a Copa do Mundo, que deu o FIFA Gate, a prisão de todo mundo na FIFA, né? Esse cara já tem um histórico de ter vendido medicamentos para o Ministério e não ter entregue. Ele é diretamente ligado ao Ricardo Barros, cujo título oficial é líder do governo na Câmara, mas que eu chamo que é o líder do arenão no governo. Ou seja, ele é um dos pilares de sustentação do Bolsonaro e ele tem uma ligação com esse empresário. Esse empresário não é exclusividade do Ricardo Barros. Ele continuou no Ministério, tanto que está conseguindo, quase conseguiu receber esse 1 bilhão e 600 aí se não tivesse virado o escândalo. Mas ele continua recebendo de outras fontes. A Marta Salomão, repórter que trabalha para a Piauí em Brasília, como freelancer, descobriu que a Precisa já recebeu, entre 2021, 2020 e 2019, quase 100 milhões de reais do Ministério da Saúde vendendo preservativos femininos. Ou seja, é um cara ativo no Ministério da Saúde, né? Enfim, problemas. Custa caro pra caramba, tem um intermediário suspeito no meio, houve pressão pra que fosse comprado, tem uma denúncia de um aliado, tem um intermediário que não precisava ter, já é suficiente. Thaís, por onde vamos começar? Pelo seu velho conhecido Ricardo Barros, pelos coronéis do Pazuello, ou por outra esquisitice? Está todo mundo meio que junto nesse barco aí, né? O general Eduardo Pazuello, quando era ministro da Saúde, relatava pra pessoas que conviviam com ele ali no dia a dia do Ministério, que, de fato, ele também sofria muita pressão pra fechar esse contrato com a Covaxin. Não era só o servidor Luiz Ricardo Miranda, que é irmão do deputado Luiz Miranda, e que foi quem deflagrou todo o escândalo, o próprio Pazuello relatava isso. Pressão de quem? Pressão de quem? Mesma pergunta que eu fiz pra fonte, que me contou essa história. Ele falou, bom, a gente não ficava perguntando e tal. Ele reclamava muito do Centrão. O Centrão tem, só pra citar um, talvez um dos mais importantes cargos do Ministério da Saúde, que é a Secretaria de Vigilância em Saúde, que é um cargo definitivo pra o controle da pandemia, que é o Arnaldo Medeiros, é a indicação do Valdemar da Costa Neto do PL, mas a gente sabe que essas indicações do Centrão no governo, você indica o secretário, e abaixo o outro indica o segundo cargo, enfim. A relação do Ricardo Barros com o Ministério da Saúde é conhecida por esses escândalos anteriores, esse que o Toledo citou agora há pouco, inclusive, e tem uma coincidência, né, a Covaxin fechou finalmente o contrato com o governo brasileiro no dia 25 de fevereiro. No dia 23 de fevereiro, o Ricardo Barros estava sentado na sala do general Pazuello no Ministério da Saúde, tô mencionando só a agenda oficial. Desde novembro, quando começaram as negociações, ele esteve 10 vezes no Ministério da Saúde, na agenda oficial. A questão é, esse escândalo chega até o Bolsonaro ou ele vai ficar nos escalões inferiores? A CPI, quando o escândalo estourou, e estourou por conta dos trabalhos da CPI, documentos que ela obteve, saiu comemorando, o Omar Aziz disse que é a denúncia mais grave que já foi recebida, o Randolph Rodrigues disse que o depoimento dos irmãos Miranda é o mais importante, o Renan Calheiros já... Fez trocadilho, né? Falou que passamos do negacionismo pro negocionismo, negocionismo. Ele foi bom, justo quem? Ironia, ironias da história, Renan Calheiros fazendo ironia com o negocionismo. É o algoz do negocionismo do Bolsonaro. E também já falou que vai prender o Onyx Lorenzoni por coação de testemunho. E o Onyx Lorenzoni, que hoje é ministro da Secretaria-Geral do Bolsonaro, foi quem foi escalado ou se escalou pra rebater as acusações do deputado Luiz Miranda. Luiz Miranda e o Onyx são do mesmo partido do DEM. E ficou evidente na fala raivosa do Onyx Lorenzoni e teatral que havia ali um desgosto pessoal, uma questão entre os dois, obviamente, de vingança, né? E ele tava com o olhar meio esbugalhado, assim, meio alarmado, né? Mais do que raivoso, ele tava com uma feição um pouco esquisita. Como diria a Rigo Barnabé? Um pouco estranho, um pouco esquisito. Tava um pouco. O que que acontece? Na CPI, a consideração que é feita nos bastidores é não tem um batom na cueca pra usar o jargão de que o Bolsonaro tá envolvido com todas as mãos e pés nesse escândalo. Mas tem alguns indícios que eles já estão apurando. Essa precisa medicamentos. Ela é de propriedade do Francisco Maximiano. Ele é muito próximo do Flávio Bolsonaro. Então, se tem o Ricardo Barros, pode ter também a família presidencial. A CPI entra por essa linha pra conseguir provar essas relações e sair, além de viagens feitas juntas pra Angra dos Reis, mas pras vias de fato. E a CPI também tá levantando a postura do governo federal, em particular do presidente da República em relação a esse contrato, pra conseguir provar que essa pressão que o Pazuello e o Luiz Miranda relatam pra fechar esse contrato teve uma celeridade nunca antes vista na história deste governo Bolsonaro. Um exemplo que a CPI dá de celeridade atípica é o fato de o Ministério da Saúde que deixou por horas representantes da Pfizer esperando pra uma reunião que nunca aconteceu, ou dias pra responder um mesmo e-mail, respondeu no mesmo dia a quantidade de doses que queria contratar da Covaxin. Só pra citar um exemplo. Então, só pra lembrar aqui os prazos, Pfizer, 330 dias, AstraZeneca, 123, Janssen, 184, Covaxin, 97. Depois que o Bolsonaro mandou uma carta pro primeiro-ministro da Índia Modi em 8 de janeiro, na qual ele cita explicitamente a vacina Covaxin, o que a CPI já enquadra como lobby explícito e exclusivo, porque ele não fez isso por nenhuma outra vacina. Pra ser mais precisa, ele menciona a AstraZeneca nessa carta, mas ele começa falando da Covaxin e a AstraZeneca já tinha o contrato avançado, o que ele tava pedindo era a celeridade na entrega dos insumos. Enfim, depois dessa carta, em 47 dias, o governo brasileiro fechou esse contrato com uma vacina que é isso, não tinha nem aprovação da Anvisa, o que desmonta um dos principais argumentos do Bolsonaro contra a Coronavac que era que a gente só compra a vacina aprovada pela Anvisa. Então, o que eu queria pontuar, Fernando, é a política. Quais as consequências políticas disso? Eu acho assim, primeiro, essa é uma luta de boxe que não vai ser ganha por nocaute, é uma luta de desgaste, é soco no fígado pra minar a resistência do adversário. Essa expectativa de que a CPI tá criando, de que o depoimento dos irmãos Miranda vai ser bombástico e que vai derrubar a República, eu vejo com muita precaução porque me parece ser uma batalha que vai demorar para ser ganha se vier a ser ganha. Por que esse caso é importante? Porque ele pega dois dos pés do tripeque sustenta Bolsonaro. Ele pega o Arenão via Ricardo Barros no coração do PP, partido mais importante dessa aliança, que dá sustentação a ele no Congresso, pega militares, porque há militares, impressões digitais militares nesse contrato, e deixa o governo acuado, correndo o risco de tomar um carimbo de corrupto na testa, como aconteceu com o governo do PT no Mensalão. O Mensalão não derrubou o Lula, o Lula se reelegeu em 2006, depois do Mensalão, mas aquele carimbo que foi pregado após a denúncia do Roberto Jefferson, após aquele famoso confronto entre Roberto Jefferson e Zé Dirceu na Câmara dos Deputados, aquilo ali nunca mais se apagou e deu as bases para o antipetismo que acabaram por eleger o Bolsonaro tantos anos depois. Não sabemos qual vai ser exatamente o impacto disso para 2022, muito menos se isso vai resultar em impeachment, que eu, por enquanto, acho muito improvável, mas, sem dúvida nenhuma, é um problema sério e não é à toa que o Bolsonaro terminou o dia de ontem falando para os seus admiradores que ele passou o dia apagando incêndios, porque o fogo finalmente chegou ao Palácio do Planalto. Só tem um aspecto que se isso traz problema para o Bolsonaro, traz problema também para o Centrão e a CPI é composta por eles, quer dizer, até onde que eles vão mesmo? Sim. É, o Centrão da Câmara é bem mais organicamente bolsonarista, começar pelo Arthur Lee, e pelo Ricardo Barros, que é o líder do governo e o presidente da Câmara, mas você tem toda a razão. O que me chama a atenção para falar o óbvio do óbvio, mas é que eu queria que vocês me citassem um aspecto republicano nessa transação da Covaxin. Um, uma coisa que não seja estranha, suspeita, ou seja, é um escândalo de almanac. Todos os aspectos, não tem nada que se salve nessa história. Concordo com o Zé, a gente tem que esperar para ver qual vai ser o impacto político disso, inclusive nas ruas. Como o Zé citou, a semana começou no sábado, com as manifestações contra o Bolsonaro, estão marcadas aí novas manifestações. É possível que esse escândalo dê gás, combustível, para que a insatisfação com o governo se amplie, né? A gente está falando de um escândalo que veio logo depois que o país ultrapassou a marca das 500 mil mortes. É isso. A gente vai terminar o primeiro bloco por aqui. a seguir, a gente vai continuar falando de pandemia, agora sobre a falta de vacinas e a escalada das infecções no país. A gente já volta. O BTG+, está sempre conectado, igual a você, que busca agilidade para resolver sua vida financeira sem se desligar de nenhum momento. O app BTG+, é totalmente intuitivo, para você fazer o que precisa de um jeito fácil e rápido. E se surgir alguma dúvida, você ainda conta com atendimento humanizado 24 horas por dia, 7 dias por semana. BTG+, inove seu jeito de usar banco. Baixe o app. Muito bem. Várias capitais brasileiras interromperam a distribuição da vacina contra a Covid. Essa vacinação já foi retomada em algumas delas, mas o fato é que a vacinação está andando em ritmo muito lento, insuficiente. A segunda dose está na casa dos nem 12%. Ao mesmo tempo em que isso acontece, a gente está vendo uma escalada do número de casos com hospitais em alguns lugares já trabalhando com nível de ocupação muito perigoso, acima de 80%, de alguns casos de 90%. Zé, parece que a gente está gravando esse programa, esse bloco, há meses. A gente volta nessa situação, mas o país patina, patina, patina e não sai do lugar, né? E o pior é que ainda é previsível, né? Todas as previsões catastróficas que a gente fez no último ano e meio, infelizmente, se concretizaram. E a gente previu três semanas atrás que a gente teria uma terceira onda, que agora está se caracterizando quando se olha o gráfico de novos casos, que, repito, nunca é um bom indicador no Brasil, porque a subnotificação é gigantesca. E a gente nunca teve tantos casos quanto a gente teve nesta quarta-feira. A gente bateu uma média móvel aí que não tinha sido atingida nem no pico da segunda onda. Então, a terceira onda está se caracterizando. Ela é mais lenta do que se poderia talvez imaginar, muito provavelmente já é fruto da vacinação, mas ela está vindo. E é muito difícil você parar uma onda depois que ela começa a quebrar, né? O lado positivo, digamos assim, é que, aparentemente, a vacinação, mesmo com uma dose, ela tem algum tipo de impacto positivo para diminuir um pouquinho a pressão sobre o sistema de saúde. Embora, em alguns estados, como São Paulo, por exemplo, a taxa de internação, de ocupação de UTI, talvez estivesse muito pior se não tivesse tanta gente já recebido a primeira dose, né? Eu estava, antes da gente começar o programa aqui, estávamos conversando, todo mundo aqui já tomou uma dose da vacina. Sim. Seja porque tem comorbidades, seja porque tem idade, como é o meu caso. Nosso caso. Todo mundo já tomou uma dose, o que, de alguma maneira, dificulta um pouco a vida do vírus para ele continuar se reproduzindo. Agora, o vírus está correndo solto, mesmo assim, a transmissão continua muito alta, está altíssima. Aliás, esse número de casos indica que talvez nunca esteve tão alto. Se a gente bateu 500 mil mortes no sábado, a gente vai bater 600 mil mortes e não vai demorar muito. A corrida pelo primeiro lugar em número absoluto de mortes contra os Estados Unidos, o Brasil ainda está no páreo, porque os Estados Unidos está numa descendente violenta. E ao contrário dos Estados Unidos, onde as pessoas que já receberam duas doses, que são a maior parte da população, podem tirar a máscara, aqui nós estamos longe desse cenário, porque com uma dose só não dá para tirar a máscara. o risco ainda é muito alto. E faltou vacina, como a gente previu na semana passada, porque os caras anteciparam a primeira dose para todo mundo, essa corte dos cinquentões, como é o meu caso, foi lá em massa tomar vacina e acabou faltando vacina em várias capitais como em São Paulo mesmo. Deu um descasamento. E até briga entre a prefeitura e o governo do Estado. É uma estratégia defensável você antecipar a primeira dose e eventualmente atrasar a segunda. Tem mais de um milhão de pessoas que já tomaram a primeira dose, deveriam ter tomado a segunda e não tomaram, em grande parte por falta de vacina. E esse número tende a aumentar, mas é defensável você dizer, não, melhor dar uma dose para todo mundo, pelo menos você está com um mínimo de proteção. Não vai evitar, talvez, que você pegue a doença, mas vai evitar que você morra da doença. Pode ser. O número de mortes ainda está muito alto. Altíssimo. A média móvel abaixo, um pouco abaixo de duas mil mortes por dia, que é um absurdo, né? Você pensar sobre qualquer, não tem nada que mata brasileiros nessa proporção. Thais Bilenk. Primeiro eu fui tentar entender por que tinha faltado vacina nessas sete capitais. Conversei com o Edivaldo Nogueira, que é prefeito de Aracaju, uma das cidades onde isso aconteceu. Ele disse, Toledo, que não está mais usando a segunda dose para vacinar a primeira dose, porque aprendeu com o que aconteceu no passado. Então, em alguns lugares isso não aconteceu. O que aconteceu, segundo ele, é que a adesão dessas faixas etárias agora foi muito maior, maior que a expectativa, e ele não ia querer deixar a vacina na geladeira da OBS. Primeiro lugar mesmo é isso. Não tem previsibilidade nos contratos do Ministério da Saúde de entrega de vacina, até porque não tem transparência. Isso tem sido um motivo de reclamação dos gestores. Ninguém conhece os contratos. A fase está chegando a conta gota, ninguém entende porquê, não conhece um calendário ou o objetivo. A AstraZeneca é a mesma coisa, não tem previsibilidade nenhuma. Essa corrida da vacina saudável, para ver quem termina primeiro, é um risco, porque o Ministério revisa três vezes por dia, às vezes, a quantidade de vacina que vai entregar. Em São Paulo, o que aconteceu, um secretário do governo, Dória, me disse que o governador admitiu em reuniões internas que o governo errou, o Estado errou ao não reagir a tempo com a devida pressa que o assunto merecia quando a prefeitura avisou ainda no sábado à noite que faltaria a vacina. Mas apesar disso, tem algumas críticas a algumas decisões da cidade, como, por exemplo, ter aberto a Xepa, aquelas vacinas que vão vencer ao final do dia para pessoas a partir de 18 anos. E outro aspecto que o governo elenca é que na faixa dos 60 anos, cerca de 30% das pessoas do público-alvo demorava até 20 dias para ir tomar a vacina depois que abria a vaga deles. E agora, nas faixas atuais, 50, agora 40, na casa dos 40, é 100% em dois dias. Então, isso talvez eles não tivessem calculado muito bem. Mas, tem um aspecto que eu ouvi de mais de uma fonte também, que não significa que aquele calendário todo estipulado de antecipação, agosto, setembro, terminar a primeira dose, não cai por terra. O que eles estão dizendo é o fluxo de chegada de vacina vai ficar melhor. À medida que Estados Unidos, Europa e China avançaram bastante na vacinação, a oferta melhora. Então, a expectativa é que a coisa ande mesmo. Até reconhecem que o Rodrigo Cruz, que é secretário-executivo do Queiroga no Ministério da Saúde, tem se mostrado bastante empenhado em resolver isso. Enfim, mudou o momento no governo federal e o momento agora é de tentar acelerar mesmo. Inclusive, eles estão negociando com outros fabricantes, não abrem com quem, mas alguns gestores de saúde já identificaram que deve aumentar a oferta da variedade, inclusive, daqui para frente. Agora, é isso que você falou da falta de transparência. Não há planejamento nenhum, né? A gente não tem, em nenhum momento, teve a sensação mínima de planejamento nacional por parte do governo federal da campanha de vacinação. Até o vice-presidente da República falou isso, Mourão. Até o vice-presidente, ó, tinha que concordar com o Mourão. Inclusive, uma das pessoas, né, que está vendo esse fluxo que vai melhorar, enfim, é o Carlos Lula, que é presidente do Conselho dos Secretários Estaduais. A partir de julho vai acelerar. Só para ilustrar isso que você está falando, Thaís, o governo americano doou 3 milhões de doses de vacina para o Brasil, doses que não foram usadas lá, né? Agora, eles estão com um problema que nós vamos ter aqui, que são os negacionistas da vacina. Tem estados com população mais inclinada ao Trump que estão com menos gente vacinada do que deveria. O problema lá não é falta de vacina, certo? São pessoas que não querem ser vacinadas. É, se aqui a gente ainda não está vendo esse fenômeno e é uma questão de tempo, a gente está vendo um fenômeno, vamos dizer assim, paralelo ou análogo, que é a recusa pela Coronavac, a desinformação que é fruto, em parte, desse ataque especulativo do governo Bolsonaro e do bolsonarismo de modo geral. Os gestores identificam e se você for num posto de saúde, você também vai identificar. Quando tem oferta de Pfizer, formam-se filas intermináveis e quando as pessoas sabem que ali só tem Coronavac, alguns postos ficam vazios. Posso dar um testemunho? Essa semana que eu fui me vacinar, semana passada, tem um vacinômetro da Prefeitura de São Paulo que você vê, é um indicativo onde é que tem fila, onde é que não tem. E aí eu escolhi um lugar para tomar a vacina aqui no Parque do Anhembi, em São Paulo. Fui lá, não tinha absolutamente ninguém e adivinha qual era a vacina? Coronavac. Coronavac. Um novo capítulo desse ataque especulativo aconteceu no final de semana. O Correio Brasiliense soltou uma nota toda em off dizendo que o Ministério da Saúde poderia interromper ou suspender o contrato com o Instituto Butantan. Apurando essa história, o que parece certo e é o que o governo Dória diz é o seguinte, depois de o Butantan entregar 100 milhões de doses que já estão contratadas, previstas para serem entregues em setembro, mas pode antecipar para agosto da Coronavac, eles estão dando por certo que o Ministério da Saúde não vai renovar o contrato. E o Ministério da Saúde tinha uma carta de intenções, digamos assim, tinha manifestado a intenção de comprar mais 30 milhões de doses, coisa que eles acham que eles não vão fazer. Esse pedido não foi formalizado até agora. O que o Butantan e o governo de São Paulo falam é ok, se o Ministério da Saúde não comprar, temos outros, a começar pelo próprio governo de São Paulo que já oficializou seu pedido de compra de 30 milhões de doses e aí eles mencionam mil municípios, três estados, países na América do Sul, Argentina, Peru, Uruguai. Mas o gesto do Ministério da Saúde de fazer isso gera mais insegurança ainda com base em um argumento que não tem qualquer apelo à ciência. Então eu acho que é necessário voltar a reforçar aqui que a Coronavac é eficiente e atestada pela Anvisa. A Anvisa é um órgão do governo federal cujo diretor-presidente foi indicado pelo Bolsonaro. Não faz sentido desconfiar, desacreditar a Coronavac. Os testes que apontam eficácia tem números diferentes porque tem metodologias diferentes, mas é uma vacina eficiente e é uma vacina que é para ser tomada. Perigoso atualmente é entrevistar o senhor presidente da República que além de insultar jornalista dispara perdigotos sem máscara na direção do jornalista. E não tomou vacina até hoje. E não tomou vacina, exato. Isso aí para mim já seria um crime de responsabilidade. Essa cafajestagem que o Bolsonaro fez com a repórter da Globo mostra como ele está enfraquecido de alguma maneira porque esse caso em outros momentos teria repercutido durante pelo menos 72 horas, né? E não durou 12. E ele está realmente com dificuldades para manter o controle da narrativa para usar a linguagem dos marqueteiros. Ah, mas eu queria que ele me mandasse calar a boca, Zé. Vamos lá. Como você responderia? Vamos lá. Surpresa. Esse momento não vai existir, gente. Ficamos por aqui com o segundo bloco do programa. E agora o que é que a gente faz? Agora a gente vai tentar levantar um pouco o clima, a audiência, o astral. Pedir que não estamos no Brasil, neste mundo sem Deus. Vamos ao tweet da semana. José Roberto de Toledo pediu para que Arquimedes fizessem um levantamento de uma dezena de tweets que tiveram mais interações, como se fala na linguagem das redes. Engajamentos. Engajamento. Eu sempre estou falando a palavra errada, não tem jeito. As coisas erradas. Então eu vou pedir para a Mari, nossa diretora. Mari, então você lê para a gente aí os campeões da semana, é isso? A gente vai votar, vai escolher? Quantos são os tweets que a gente vai... A gente vai dar risada. A risada mais eloquente venceu. Ok, vamos... O Maurício Taborde, arroba Maurício Taborde, falou o seguinte, se alguém perguntar qual a sua comorbidade? Ele responde, comorbidade, pé gelado que não esquenta. Pé gelado que não esquenta. Já o Vitor, com dois T's, compartilhou o seguinte, se essa semana quiser me derrubar, ela vai ter que me levantar primeiro. Eu gostei disso. Galera, tá mal. E o arroba VX Rangel sugeriu uma resposta quando alguém perguntar, nossa, você sumiu. Respondei assim, sim, querida, a intenção era essa mesmo. Olha, eu vou botar no pé frio. Eu vou botar no pé frio porque tá um frio desgraçado aqui em São Paulo e eu me identifiquei com essa daí. Eu vou botar como eu gosto de frio, eu vou botar no segundo. Eu também, eu gostei do levanta, do levanto, porque tá, tem que me levantar primeiro. Era pra derrubar. Repete aí, Mari, repete o campeão aí, então. Então, vocês preferiram o se essa semana quiser me derrubar, ela vai ter que me levantar primeiro. Muito boa. Muito bem. Gostei. Só fazendo uma ressalva, a gente não foi checar pra ver se esses tweets são originais ou se o autor quibou o tweet de alguém, tá? A gente só levou em conta aqueles que tiveram mais repercussão, tiveram mais engajamento. os méritos dele. Exatamente. Bom, com isso a gente encerra o quadro, mas vamos continuar falando de derrubar no próximo bloco a queda do ministro Ricardo Salles. A gente já volta. Já pensou receber todo mês uma surpresa com novidades da literatura? É o Intrínsecos, o clube do livro da editora intrínseca. Nesse mês, um lançamento mundial, o primeiro romance do cineasta Quentin Tarantino. Inspirado no vencedor do Oscar, Era Uma Vez em Hollywood entra nos bastidores da era de ouro do cinema. Entre pro clube em junho e receba dois livros, a estreia de Tarantino e uma obra surpresa que reimagina a criação da peça mais célebre de Shakespeare. Acesse intrínsecos.com.br e descubra todo mês um bom livro. Muito bem. O ministro Ricardo Salles do Meio Ambiente, o ministro mais querido do Brasil, deixou a pasta na última quarta-feira. Ele é alvo de investigações da Polícia Federal por acobertar grupos que extraem madeira ilegal da Amazônia. Quem substitui o Salles é o Joaquim Álvares Pereira Leite, velho conhecido do setor ruralista brasileiro. Ele foi conselheiro da Sociedade Rural Brasileira por mais de duas décadas e já trabalhava como secretário do Salles. Thaís, o Salles saiu no dia em que a questão da Covaxin estava explodindo na imprensa. Não sei se foi uma coincidência ou se escolheu essa data justamente para dividir os holofotes ou sair sem causar muitos tardalhaços. Acho que não deu muito certo, mas como eu sei que você conhece bastante desse caso, deixo a palavra para você. Uma pessoa muito próxima ao Ricardo Salles falou exatamente isso. O timing pode ter sido bom para o Bolsonaro por dividir o foco da atenção em relação ao escândalo da Covaxin. E é muito bom para o Ricardo Salles também, porque evidente que a saída dele geraria repercussão, seria manchete, repercussão internacional, etc. Mas com um escândalo como esse e às vésperas do depoimento sobre a Covaxin na CPI, a vida do escândalo da saída do Ricardo Salles vai ser mais curta. Para reforçar o que você está falando, hoje quando a gente está gravando, a manchete do Globo é para o escândalo da Covaxin, a manchete da Folha é para o Ricardo Salles. Ou seja, houve uma divisão. Acho que o cálculo passou por aí. Essa pessoa, muito ligada ao Ricardo Salles no governo federal, estava, assim, incrédula e lamentando o abandono do Ricardo Salles. O abandono por quem? Por todos, o que essa pessoa me disse. Ele não recebeu a ligação de nenhum ministro depois que o Alexandre de Moraes autorizou a investigação da Polícia Federal contra ele. Estava muito isolado no governo, sem seus pares. Então, assim, o Ricardo Salles se tornou ali o último soldado da ala ideológica. Já tinha caído o chanceler Ernesto Araújo, o secretário de comunicação Fábio Weingarten, que eram pessoas que estavam afinadas com ele. Lá atrás, o Weintraub. O Weintraub lá atrás, exatamente. Então, ele desmontou o primeiro escalão da ala ideológica e vai, talvez, entrar para o panteão ou para o time dos ressentidos, né? Daqueles que foram abandonados pelo governo Bolsonaro. O apoio dos militares ele nunca teve, basicamente. O centrão estava pedindo a cabeça dele, não era de ontem, e entre os evangélicos o trânsito dele não era tão bom. Mas uma coisa decisiva que aconteceu foi a omissão, ou então, a sinalização mais efetiva mesmo do Paulo Guedes, né? O Paulo Guedes tinha um apoio pendular ao Ricardo Salles, às vezes acenava, às vezes abandonava, mas pesou nessa posição final dele a dificuldade de captar investimento estrangeiro, né? Pela imagem que o Ricardo Salles oferecia do Brasil afora. O que parece, Thaís, se você me confirma, ele tinha apoio do Bolsonaro, né? O Bolsonaro gostava, gosta dele e dos filhos e do pessoal que corta a árvore, né? Evidentemente. É. Dos delinquentes e do Bolsonaro, que talvez eu esteja sendo redundante aqui. Mas o fato é, e isso nos leva à questão da investigação, é que o cerco que já estava se fechando se fechou, assim. A permanência do Ricardo Salles era insustentável e essa situação não teve nenhum grande fator ontem. Por isso, as interpretações sobre o timing, né? Recapitulando, ele é investigado pela Polícia Federal por facilitação de contrabando de madeira para o exterior. Já tinha um inquérito civil tramitando em São Paulo da época que ele foi secretário do meio ambiente do governo Alckmin por enriquecimento ilícito e lavagem de dinheiro. Essa operação da Polícia Federal teve a autorização do ministro do Supremo Alexandre de Moraes no dia 15 de junho. Quebrou o sigilo bancário fiscal do escritório e inclusive da mãe do Ricardo Salles que é sócia dele nessa banca. E um dos fatores principais para o peso que essa investigação tem são os relatórios do COAF. Isso já tinha sido apontado até mesmo pelo Ministério Público para os procuradores que conhecem um pouco do caso. Já tinham dito que isso seria decisivo. o que a Polícia Federal já identificou. São 14 milhões de reais que saíram das contas do escritório e foram para o bolso do Ricardo Salles nesse período. E no dia 16 de junho o Alexandre de Moraes autorizou que o celular do Ricardo Salles fosse enviado para os Estados Unidos para conseguir ser desbloqueado lá e obter mais informações. Então é evidente que a situação dele ia ficar mais cedo ou mais tarde insustentável. Então a queda dele se deve sobretudo a isso e também a necessidade do Bolsonaro de se poupar do desgaste de ficar bancando o Ricardo Salles diante de um cenário como esse. Esse caso eu acho sensacional. Pelo seguinte, o ministro da porteira descobriu que nunca deixou de ser um menino da porteira. Ele nunca foi o dono da boiada. Ele só prestava serviços para os donos da boiada. E foi descartado pelos donos da boiada quando deixou de prestar os serviços ou de poder prestar os serviços. E está descobrindo agora que o boi ou o gado não tem coração como uma música. Na internet segundo a Arquimedes foi uma goleada 85 a 15 contra o Ricardo Salles. Ou seja, ele não conseguiu chegar nos 25% clássicos do bolsonarismo porque já foi abandonado ali na porteira sangrando. Como acontece com todo mundo que sai do governo Bolsonaro. Isso não é novidade nenhuma. O Bolsonaro não tem solidariedade com os feridos. Os soldados caem e ficam no campo de batalha e eles seguem em frente. Agora, do ponto de vista prático, não mudou nada porque a sociedade rural brasileira continua mandando no Ministério do Meio Ambiente. Certo? O Ricardo Salles foi diretor jurídico da Sociedade Rural Brasileira antes de ser secretário do Meio Ambiente e antes de ser ministro do Meio Ambiente. E agora assumiu um conselheiro da Sociedade Rural Brasileira, né? E um proprietário, um ruralista, ele é um cafeicultor. Ele é de uma das famílias mais tradicionais com a produção de café mais antiga, exato, do Brasil. Eu achei um contrato do avô, bisavô dele alugando um prédio para o governo do estado de São Paulo no começo do século passado. Não é exatamente um cara que chegou ontem aí na elite rural brasileira. Então, a grande questão aí que fica é a seguinte, O Ricardo Salles repetiu como a Thaís começou a contar a história, ele repetiu no Ministério do Meio Ambiente exatamente a trajetória que ele cumpriu na Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo. Ele assume, sem ter qualificação, uma área para prestar serviços para os ruralistas, para o pessoal da sociedade rural, e é acusado de crimes no meio do processo e cai como um acusado. Exatamente igual. No caso da Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo, ele prestou vários serviços. um dos principais serviços que ele prestou, como foi bem escrito pelo saudoso Maurício Tufani num perfil que ele escreveu para Piauí no comecinho do governo Bolsonaro, já antevendo tudo que viria que o Ricardo Salles faria, como secretário do Meio Ambiente de São Paulo, o Ricardo Salles colocou sob sigilo o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, ou seja, os nomes dos proprietários de terra, que é um contrasenso, porque o cadastro foi criado justamente para dar publicidade a isso. E ele foi lá e botou sob sigilo. E foi seguido esse modelo, eu acho que hoje só o estado do Pará não tem o CAR sob sigilo. Então é um velho menino da porteira, na verdade, ele empresta serviços para os ruralistas há muito tempo e foi descartado como um menino que foi chifrado pelo boi ou pelo gado. E a diferença que sobra é essa, que o esquema continua igual. Os ruralistas continuam dominando o Ministério do Meio Ambiente através agora de um Pereira Leite. O que é a grande diferença em relação ao governo Lula? Porque você vai dizer não, mas os ruralistas estavam. O Roberto Rodrigues, que talvez tenha sido um dos melhores ministros da agricultura que o Brasil já teve, era ex-presidente da Sociedade Rural Brasileira. Só que ele ficava no Ministério da Agricultura. E você tinha a Marina Silva para contrapor e equilibrar o jogo no Ministério do Meio Ambiente. No governo Bolsonaro, eles adotaram o mesmo esquema que já tinham adotado no governo de São Paulo com o Alckmin. Eles tomaram conta do Ministério do Meio Ambiente também para desmontar as estruturas de fiscalização. Mas mesmo a Sociedade Rural Brasileira tem Sociedade Rural Brasileira e Sociedade Rural Brasileira. Porque é o seguinte, na Sociedade Rural Brasileira e 2018 a eleição foi a evidência talvez mais contundente disso, existiam dois grupos muito bem delimitados internamente que era um pertencente ao então presidente Marcelo Vieira e o antecessor dele, Gustavo Junqueira, que tinham uma postura muito mais de diálogo, chegaram inclusive a receber o Dória durante a eleição, outros candidatos foram lá, defendiam um diálogo com o ambientalista, com a sociedade civil. Tinha e tem um outro grupo da qual o Joaquim Álvaro Pereira Leite, mais conhecido como Juca, fazia parte, não só ele, o Salles como diretor, como o Toledo já mencionou, também fazia e outro membro ruidoso desta ala da Sociedade Rural, o Frederico Dávila, que é deputado estadual e um bolsonarista radical, defendendo a arma na fazenda para tirar contra o MST, enfim. E o que eu apurei é que essa ala à qual o Joaquim pertence na Sociedade Rural Brasileira venceu a outra ala mais moderada para, por exemplo, tirar a sociedade e outras entidades como a única dos produtores de cana-de-açúcar da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, que é um grupo formado por pessoas tanto produtores rurais quanto academia e ambientalistas, uma iniciativa relevante para tentar formar o que o nome diz, uma coalizão e fazer do agronegócio mais moderno e mais ambientalmente sustentável. Então o Joaquim fazia parte, embora nunca tenha sido uma liderança na Sociedade Rural Brasileira, ele era uma presença mais silenciosa desse grupo. desse grupo mais retrógrado, violento, enfim, grupo sintonizado com as ideias e com as políticas do Bolsonaro, o legado... Na verdade é o contrário, na verdade o Bolsonaro é sintonizado, porque é isso que eu acho que é importante dizer, o grupo está no poder há muito tempo, tem divisões internas, tem alas mais progressistas e outras menos progressistas, você teve presidentes ultra progressistas para os padrões ruralistas como Roberto Rodrigues ou Pedro de Camargo Neto, tal, agora esses caras não representam os proprietários de terras, quem explora as terras para o bem e para o mal, são produtores rurais também. Eu acho que o principal é isso que a Thais falou, você tem dois grupos, vários grupos, mas tem uma divisão muito nítida e o setor que está no poder e que continua no poder é esse setor predador, certo? Predador. Não, mas o que não faz sentido é proprietário rural, seja da ala boazinha ou da ala mazinha... No meio ambiente. Exato, entendeu? Exato. O galinheiro para a raposa. Uma curiosidade, apuramos aqui no Foro de Teresina que a Polícia Federal, entre outras coisas, ficou irritada, bastante irritada com o Ricardo Salles porque ele entregou o celular dele com 19 dias de atraso depois daquela operação, aquele mandado de busca e apreensão e tal, ele não tinha entregue o celular, entregou com 19 dias de atraso e fez uma senha, mudou a senha, fez uma senha impossível de ser quebrada. A Polícia Federal quebraria facilmente uma senha trivial como a de todo mundo de nós tem. Ele fez uma senha absurda que, segundo ele, nem ele sabe. E quando entregou para a Polícia Federal, falou que tinha entregado com um papelzinho com a senha, falando qual era. Mas não tinha papelzinho nenhum. Por isso que esse telefone está indo para os Estados Unidos, conforme foi noticiado essa semana, para ter a senha quebrada. Porque ninguém sabe a senha do celular. Isso provocou uma irritação enorme na Polícia Federal e no ministro Alexandre de Moraes. Mais uma, né? Aumentou a vontade de prender o bicho. Isso foi nos dias que antecederam essa saída dele. Acho que antes da gente terminar, vale a pena dizer o seguinte. Do ponto de vista da defesa do Ricardo Salles, não é ruim ele sair do Ministério. Porque o caso dele sai do Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal e volta para a primeira instância. Se pegar um juiz favorável à causa dele, ele está bem. E tem muitos juízes favoráveis à causa dele. Então, no mínimo, ele retardou os processos contra ele. Muito bem. Encerramos assim o terceiro bloco do programa. Vamos. O que é agora? Momento Kinder Ovo. A gente já volta. Em março de 2019, dois ex-alunos entraram em uma escola de Suzano e mataram cinco estudantes e duas funcionárias da escola. Apesar de comumente descritos como lobos solitários, esse tipo de caso não é isolado. Eu sou a Sônia Abride e te convido a escutar para o primeiro episódio de A Mão Armada, podcast original Globoplay que organiza e aprofunda o desmonte do Estatuto do Desarmamento. Todos os episódios disponíveis no Globoplay, G1 e Deezer. Vamos para o momento Kinder Ovo. A Thaís já se agita nas cadeiras, se mexe. Thaís, estou sentindo que hoje é seu esse Kinder Ovo. Você está sentindo, Fernando? Estou sentindo. Obrigada por esse voto de confiança. Sentindo. Hoje não vai sobrar nada para o Toledo. O Toledo está competitivo também, que ele se concentra. Não, faz dois ou três programas que eu não ganho. Eu só ganho porque puseram o meu amigo Luciano Huck. Vamos mudar de assunto. Loucura, loucura, loucura. Vamos lá. Se viu o ministro da comunicação dizendo que os políticos, os jornalistas, os artistas só vão falar dos 500 mil e não dos, sei lá, 18 milhões que foram curados. Isso é passar um testado de burrice, não é? Porque é lógico num país que você tem a epidemia correndo solta, você vai ter um número de casos muito maior. Evidente. A Austrália, nós estamos curando muito mais do que na Austrália, porque lá ninguém pega o vírus, né? Ah, Thaís, não faz essa carinha de frustrada, pelo amor de Deus. Vamos voltar tudo. Fala você, Thaís. Traus de Varela. Traus de Varela. Traus de Varela. Eu já chamei meus advogados aqui, eles que me representam nessa hora do programa. Além de ser um médico excepcional, ele escreve muito bem, né? É quase uma humilhação para os jornalistas, porque ele realmente sabe contar a história. Tem um livrinho dele que talvez não seja dos mais conhecidos, quando ele conta quando pegou febre amarela. Sim, que ele viu estrela, né? Em três dias, ele estava, ele falou que não conseguia, ele tinha corrido no primeiro dia, um pouco antes de ter os sintomas, no início dos sintomas, ele correu no minhocão, quando ele faz maratona, né? Ele correu 18 quilômetros, sei lá, e ele falou que três dias depois ele não conseguia levantar um copo d'água, literalmente, no hospital. Não tinha força para levantar um copo d'água. Eu li esse relato dele. É, eu até escrevi na Folha uma coluna sobre esse livro, na época em que saiu. Mas enfim, Drauzio Varela, dispensa comentários. É um civilizador deste país de selvagens. E agora, sou eu, continuo aqui? Me animei tanto com a minha vitória que até esqueci de que eu estava apresentando o programa. Ele merece! É! Então é isso. Vamos agora, então, ao Correio Elegante. e eu começo aqui lendo a cartinha da Renata Bersh. Acho que é Bersh que fala. E diz o seguinte, falo de vocês para todos os meus parentes e amigos, mas não consegui convencer ninguém a ouvir o foro e dividir comigo os momentos de puro desespero que este desgoverno promove a cada semana. Queria pedir, então, um abraço acalorado para mim mesma. E não desisto nunca daqui do olho do furacão que é o Rio de Janeiro. E também pedir que vocês digam ao meu cunhado Leonardo, historiador como eu, que ao menos ele me tire dessa solidão de não ter com quem comentar os números trazidos pelo Toledo, as imitações e bordões do Fernando e a sagacidade da Thaís, que ganhou meu coração desde o primeiro dia. Um abraço com distanciamento, pois ainda não tomei vacina. A Renata Bersh. Que carta simpática. Ela merece um abraço, com certeza, Renata. E por que o seu cunhado não está te fazendo companhia? É, o cunhado Leonardo, que é historiador também. Vai, Leonardo. Renata, você tem aí o nosso abraço virtual e não desista. Continue tentando convencê-los a ouvir o foro. Precisamos do seu apoio. Converte essa família aí. Converte essa família. Bom, nos chegou aqui um e-mail do Eduardo Barcelo que escreveu o seguinte. Eu e minha companheira Mariana somos ouvintes assíduos e estabelecemos uma relação com vocês que vem preenchendo um vazio específico em nossa vida. Não, não sonhamos com Toledo nem desenvolvemos amor platônico pela Thaís. Tampouco lavamos o banheiro enquanto prestigiamos o foro. Passamos a acompanhar o programa no começo da pandemia e foi como retomar uma rotina nos botecos. Nas sextas da noite passamos a deixar a cerveja gelada, preparar um tiro a gosto e sentar para noitadas de cerveja e política novamente. Ao fim de cada programa ficamos ainda um bom tempo sentados, os dois, na cozinha da casa discutindo e projetando perspectivas para o país. Na sexta, dia 18, além de cerveja e política, comemoramos também o aniversário da Mariana. Por isso, gostaria de pedir que vocês desejem para ela os parabéns e gostaria de agradecer pela companhia. Espero um dia voltar a sentar numa mesa na calçada com os amigos e beber e falar mal de uma afinada caxtocracia. Grande abraço, Eduardo Barcelo. Eduardo, eu desejo que você volte para a calçada para os seus amigos, mas só depois de ouvir o foro, né? É, eu chamo a gente também para conversar. Eduardo e Mariana, abraço, beijo e chamo a gente para tomar cerveja. O Toledo não é de beber cerveja, mas a Thaís acho que é, né, Thaís? Ah, sim, com certeza. Cerveja no boteco, o que tem de melhor? Só tem uma coisa que é melhor, que é você ficar com a Mariana em casa ouvindo o foro de televisão tomando cerveja. Se vocês têm uma ou outra, já está bom demais. Tá bom demais. Bom, eu vou ler aqui uma mensagem de uma arroba do Twitter Laur Arco Verde. Imagino que seja a Laura, mas enfim. Ela escreveu o seguinte. Outro dia, me dei conta de que tenho com a Piauí o relacionamento amoroso mais longevo da minha curta vida, com 41 anos recém completados. E gostaria de pedir dois salves. Um para a minha Dinda, que quando está no Rio ouve os programas comigo, e outro para mim mesma, que assinou a Piauí desde o número 1. ouvirei feliz esse recado fazendo o meu tradicional brinde. Saúde, vida longa e morte súbita. Laura, sei lá, como é seu nome? Pessoa. Ah, gostei. Da Laura, é isso? Adorei. Espirituosa, espirituosa. Vida longa e morte súbita. Muito bom. Eu acho legal essa onda que está acontecendo, né, de parabéns para mim mesmo, salve para mim mesmo e tal. Quem que é a artista que fala isso? É a Anitta, Mari? É, então, muito bom. É a onda Anitta. A Anitta que já está aí nas polêmicas pelas suas críticas ao governo Bolsonaro fez esse favor das pessoas perceberem que merecem, né, Fernando? Merecem. Todo mundo merece. Então, eu quero registrar dois tweets aqui que eu acho que valem a pena. Primeiro, tweet do Jesper Sandberg, que escreveu o seguinte. Meus amores, completo 32 anos, segunda-feira 28, e ficaria felicíssimo de ouvir a voz do Zero Toledo me parabenizando em sueco. O cara quer que eu parabenize ele em sueco. E quem falou que você sabe falar sueco? Eu não sei falar sueco. Daí ele escreveu. E eu vou falar tudo errado aqui. Aliás, eu já tomei... Eu já tomei um monte de dura porque eu falei o nome daquele cientista político polonês tudo errado e eu não vou repetir aqui porque que teve cientista político me corrigindo foi uma grandeza. Agora, eu vou passar vergonha em sueco. Sigo fora há bastante tempo e amo o trabalho excelente de vocês. Beijos de Estocolm. O cara mora em Estocolmo. O Jaspersandberg. O Jaspersandberg pra você também. Isso parece o Bergman, né? E aí tem um outro. É o seguinte. O Wellington Boca diz assim... Opa! Observando um vídeo da revista Piauí na gravação do Foro de Teresina, achei certa semelhança dos participantes com astros de Hollywood. Fernando Barros, clone de George Clooney. Uuuh! Opa! Ele não é tão gato, vai. É. Ele não é, não. Além de parecer o George Clooney, é muito modesto. Exato. A Thais Bilenk, irmã da Cate Blanchett. Quais são as semelhanças? Não sei. Mas obrigado. Não, muito bonitas. Cate Blanchett também não é tão gato. Agora eu gostei da parte que ele reservou a mim. Ele falou, Zero Toledo? Primo do Stanley Tucci. Boca, eu agradeço porque já é uma promoção em relação à comparação que fizeram comigo na semana passada. Que eu não sabia quem era, fui olhar, acho que o Stanley Tucci eu tô no lucro. Muito bom. Ó, como é que chama a sua leitora, Thais? Que falou da... Vida longa e morte súbita? Como é que é? É, Laura. Laura Arcovede. Como é que é a frase dela? Meu tradicional brinde. Saúde, vida longa e morte súbita. Muito bom. Olha só, esse bordão maravilhoso da Laur, Laura, não sabemos, me fez lembrar de um poeminha do João Cabral de Melo Neto pro Alden, o poeta, inglês. É o seguinte, eu vou até ler aqui, pequenininho, sobre a morte súbita. Se morre da morte que ela quer, é ela que escolhe seu estilo, sem cogitar se a coisa que mata rima com sua morte ou faz sentido. Mas ela certo te respeitava de muito ler e reler teus livros, pois matou-te com a guilhotina fuzil limpo do ataque cardíaco. Eu adoro isso. Tem coisa melhor do que morrer bem velho com fuzil limpo do ataque cardíaco? Isso é perfeito. Muito bem. Agora, a gente falou tanta coisa que o programa vai estourar, vocês vão ter que cortar todas essas bobagens, né? Muito bem, a gente encerra o programa por aqui. Não deixe de seguir a gente no Spotify, na Amazon Music, favoritar no Deezer, assinar no Apple Podcast ou se inscrever no Google Podcast, no Cashbox ou no YouTube. Assim, você fica sabendo das novidades, dos episódios especiais e das edições extras. Porjo Terezina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí com a coordenação geral da Paula Scarpin. A direção é da Mari Faria, a produção do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Cláudia Holanda, a edição é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabás e também é o intérprete da nossa melodia tema composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari Faria também edita os vídeos do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes da Piauí. A nossa coordenação digital é feita pela Kelly Moraes e pela Juliana Yeager. A checagem do programa é do João Felipe Carvalho. O Foro de Teresina foi gravado nas nossas casas com o apoio do Gustavo Zisman. Eu me despeço aqui dos meus amigos José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo. Tchau, Fernando. E até breve para você, ouvinte, que não vai deixar de nos prestigiar, por favor, pelo amor de Deus, no sábado, às 19h, ao vivo, não nos deixe sós. Tchau, Thaís. Tchau, até sábado. Gente, a gente está preparando um belo programa, vamos embora, vamos fazer isso acontecer. Até o belo programa, não sei se vai ser, mas que vai ter vexame, vai ter vexame. A Thaís vai até cantar. É um belo programa cheio de vexame. Se a audiência estiver muito ruim, eu prometo que eu canto. É isso, gente. Até sábado e até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.